Quando ele terminar de falar, terá o dinheiro com outra pessoa de que lhe falar e eu vou avaliar o que está acontecendo, ok? Sem todo mundo, beleza? Eu não posso falar por ela, se ela é doida, eu não sei se eu estou aqui, mas só o fato de ter que pegar as provas incompletas e passar minutos, essa prova na carteira de alguns candidatos, só isso já gera um problema enorme, certo? Porque eu não sei, às vezes um questionário no concurso faz toda a diferença. Então isso aí já é motivo para entrar com algum mandato de segurança. Então assim, certo? O segundo é o que é isso. O pessoal tem que ser fácil, muito bom e é um ponto também gravíssimo, que faltava em provas, que foram atrás das provas. Há quantas provas faltadas? Todas! Só teve três filas com provas! Deixa eu falar! Deixa lá, gente! Deixa eu falar! Isso aqui me errada, alguém me convive. Não! Não foram escolhas para as provas. Só uma coisa! Eu estou no celular! Isso eu não posso! Ligou a porta? groupe 1 llev Obrigado.